...essa apresentação, que busca um pouco recuperar a trajetória de pesquisa que me trouxe até aqui, uma espécie de recapitulação de alguns capítulos, não todos, porque, por exemplo, uma notícia em breve, sem nenhum intuito de autologia, mas quando eu acabei a tese, eu fui convidado pela sessão do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados para dar um curso lá, oferecer um curso aberto à comunidade, não só aos advogados, mas a quem quisesse fazer o curso, e para apresentar aquela pesquisa, e render o curso de 30 horas. Então, aqui é uma breve, como eu botei aqui no título, é uma breve notícia dessa trajetória, porque, enfim, poderia também ficar falando uma vida, eu já falo muito, então, aqui já fica um pouco o título, de fato, já dá notícia da intenção dessa fala aqui, né, e o direito de Pazágara da Vida das Favelas é um pouco, digamos, o estágio que começa essa reflexão, o estágio em que ela se encontra hoje, né, ou seja, desde aquela inspiração inicial, trazida pela obra de Boa Ventura de Souza Santos, que é o autor desta expressão, né, o direito de Pazágara, está na tese dele de doutoramento, enfim, esse como ponto de partida e um ponto de chegada, que é a expressão com a qual eu tenho trabalhado, né, que eu tenho utilizado, achei muito adequado, né, enfim, não vi, assim, sentido, né, em buscar uma metáfora como essa que o Boa Ventura buscou, né, ou pelo menos não tive a habilidade de criar uma outra metáfora, não ocorreu uma outra metáfora, assim, que fizesse sentido, que fosse consequente, então, foi ali na que, digamos, naquela racionalidade científica mais elementar, né, chamemos as coisas pelos nomes que tem, vamos em frente, né. Bom, então, na linha aí que o Sérgio gosta de preconizar, eu vou, então, começar com um poema para dar uma notícia, né, de onde vem essa história de Pazágara, eu não sei se o mundo sabe, né, já tem essa familiaridade, né, a inspiração foi tirada desta poesia, que está aqui do início ao fim, né, uma breve poesia do Manuel Bandeira, que é de 1930, que no Brasil é razoavelmente conhecida, né, a Manuel Bandeira é uma autora importante, né, na literatura brasileira, né, na poética brasileira, é de um movimento importantíssimo, né, que é o chamado modernismo, né, na literatura, uma virada de página, seja em termos estéticos, seja em termos políticos no país, né, um momento ali de, digamos, de construção de uma identidade nacional, né, o Brasil, no final do século XIX, passa a ser república, e do final do XIX até 1930, é o que nós chamamos da república velha, e então, um momento ainda, né, em que a república tinha, digamos, compromissos fortes, né, com aquele Brasil imperial, aquele Brasil colonial, o Brasil com a predominância rural, né, então, aqui é um momento de construção de um novo estado, uma nova sociedade, uma identidade brasileira sendo pensada, enfim, um, digamos, um certo rasgo de autonomia, né, que o país viveu ali naquele momento. E aí, o Manuel Bandeira, segundo ele, foi pegar lá na literatura da Antiguidade, na história dos reinos persas da Antiguidade, né, uma alusão à cidade de Pazar, que era uma cidade fundada pelos persas depois de uma guerra, uma guerra vencida pelo rei Ciro, né, e aí criou uma cidade no local em que vence a batalha. E aí, na Antiguidade, se criou todo o imaginário fantástico sobre essa cidade, que seria um lugar, um lugar, um lugar maravilhoso, né, uma espécie de lugar utópico, né, e aí o Manuel Bandeira, que tinha lido essa história na sua adolescência, tinha lido o livro, né, foi aluno do Pedro II, no Rio de Janeiro, né, e lá ele leu esse livro. E então ele, lá na idade adulta, tem essa sacada, né, que, ao seu tempo, né, ao seu tempo e depois também, né, os analistas aí da literatura vão, quer dizer, ele próprio, ele vai atribuir isso um pouco ao estágio de doença dele, né, que fazia sofrer, então isso fazia imaginar uma situação em que ele não sofresse, uma situação que fosse o contrário, uma situação de prazer, né, mas que alguns analistas também vão colocar isso num contexto, nesse contexto de um certo brado de brasilidade, de autonomia, de recriação, né, do próprio lugar, enfim, vão dar também um pouco esse sentido. Então, não sei, seguindo a linha do SES, né, que tem algumas, algumas apresentações que são tanto quanto performáticas, né, se vocês se animam um dia, gente, rapidamente, fazer um jogral, né, cada um lendo uma estrofe da poesia e aí nós fazemos uma leitura coletiva para nos apropriarmos, né, da inspiração onde o Boaventura foi buscar para começar a falar de favelas no Brasil, né, no primeiro momento, né, em que ele escreve sobre esse tema, lá no início da década de 70, já quase 50 anos atrás, onde o jovem Boaventura, né, parafraseando aí o jovem Marx, o velho Marx, né, então o jovem Boaventura, né, começando ali a sua trajetória intelectual e já lançando mão de recursos argumentativos dessa ordem, que recorrem, né, a uma linguagem não apenas dentro, assim, do cânone científico, mas se permitindo, né, outras linguagens, né, para ir aí enriquecendo a fala. Bom, que tal a ideia do jogral? É boa ou é ruim? Vou-me embora para a Pazárgara, lá sou amigo rei, lá tenho a mulher que eu quero, uma cama que escolherei, vou-me embora para a Pazárgara. Vou-me embora para a Pazárgara, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana Lucas, de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contra a parente da Nora que nunca te deixou. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei um burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino, Rosa, vinha me contar. Vou-me embora para a Pazárgara. E quando eu estiver mais triste, mais triste de não ter jeito. Quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rio, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei, vou-me embora para a Pazárgara. Bom, então gente, o direito de Pazárgara está no título da tese do Boa Aventura, escrita lá nos Estados Unidos, concluída em 1973 na Universidade de Yale, que tinha um programa de estudos latino-americanos na década de 70, eles estavam preocupados, 60, na verdade, final da década de 60, Guerra Fria, aquele contexto todo, eles estavam muito preocupados com o desenvolvimento da América Latina, o histórico quintal norte-americano, como sabemos até hoje. E aí, então, nessa que o Boa Aventura aproveita dos financiamentos que tinha e vem para o Brasil para fazer o trabalho de campo dele e escreve, então, uma tese que fala do direito de Pazárgara da Law, a argumentação jurídica em Pazárgara, ou no direito de Pazárgara. Essa é a tradução do título da tese em inglês. Mais adiante um pouco, quando essa tese foi publicada em uma revista importante de sociologia do direito, na década de 70, já aparece com o título O Direito dos Oprimidos, The Law of the Oppressed. Ele falava um pouco, né, aquilo que era importante, usava o título de acordo com o público, com o destinatário. Usava ali, já usava bem da linguagem, colocando ali um discurso sob medida para, de algum modo, interpelar a audiência, os leitores, enfim. Então, é uma tese aí do início da década de 70, e que é, então, baseada num trabalho de campo realizado no Rio de Janeiro, mais precisamente na favela do Jacarezinho, no ano de 1970, onde, na época, Boa Ventura aluga um imóvel e se muda, se fixa lá, no intuito de fazer uma observação de caráter etnográfico, como a gente conhecia naquele momento, conhece um pouco até hoje, já com amplas reformulações, né, inclusive até é importante dizer, né, toda essa reflexão metodológica, que hoje é muito presente no CES, né, e que está, né, na última versão dela, nesse livro do Império Cognitivo, né, o último, digamos, produto dessa reflexão, é uma reflexão que começa nesse momento, né, porque aqui já apareceram problemas, né, aqui já apareceram os incômodos, as contradições, né, e que de fato já foi o primeiro clique para se repensar o próprio modo de fazer pesquisa social, fazer ciência, o próprio paradigma científico começou a ser pensado aqui, já era um momento de insatisfações, né, no mundo, né, década de 60 e 70, foram décadas praticamente, assim, de uma grande força das várias movimentos de contracorrentes, né, que a gente já conheceu, já estudou, já lemos, né, Lefèdre foi desse momento, outros tantos, né, que até propuseram rupturas mais profundas do que ele, né, não só no campo científico, no campo cultural, de um modo mais amplo, no comportamento, na política, por aí vai, né, os movimentos de autonomia, né, em África, por exemplo, nesse momento, enfim, o mundo ali já com muitas convulsões, né, então ali fez o trabalho de campo, né, diz ele com a ajuda do padre, que o ajuda a alugar um imóvel na favela, né, mas eu não quero perguntar a ele, acho que que eu vou ter chance de perguntar agora se não tem também a ver com o Partido Comunista, porque ele já tinha essa filiação partidária na época e as favelas, aqui em 70, nós no Brasil estávamos sob o AI-5, né, o auge da ditadura militar e tinha um monte de comunistas escondidos em todo lugar, inclusive nas favelas, o que acabou ajudando a fomentar algumas organizações comunitárias, um pouco mais autônomas, né, numa linha não tão, naquela linha do clientelismo, que era muito presente, né, na história das favelas, ainda é, naquele momento isso estava muito, também, muito evidenciado, mas o fato é que o Jacarezinho, naquele momento, era vizinho de uma grande indústria, que empregava milhares de trabalhadores, e o grande contingente de moradores era de trabalhadores dessa indústria, e é até a razão que ele também aponta para escolher esse local, eu queria pesquisar uma favela operária, né, chegou aí na Rocinha, chegou a visitar a Maré, né, mas acabou optando pelo Jacarezinho, que queria uma favela com corte operário, uma escolha, né, tipicamente com a cabeça, né, do conflito capital-trabalho, né, do próprio paradigma, digamos assim, do pensamento comunista, né, então, me parece que tem a ver também, né, com o momento, né, político-ideológico que se tinha, com as matrizes com as quais ele trabalhava naquele momento. Bom, então, o que acontece nesse trabalho de campo, né, aparece, então, na tese, na produção que se segue essa tese, é uma longa produção, né, é um tema que o Boaventura revisitou várias vezes, né, tem todo um processo acumulativo, né, nessa produção, né, de revisita e de retomada dos temas, né, então, aparece, então, nessa produção, a descoberta, né, a descoberta que eu coloquei, entre aspas, porque é um fato que, a rigor, ele já tinha sido percebido anteriormente, só que ele aparece na produção anterior, seja acadêmica, seja jornalística, seja policial, seja dos relatórios do poder público, dos agentes, do serviço social, né, ele aparece de maneira, assim, fragmentária, né, é uma coisa que é nota de pé de página. Aqui, nessa produção, se torna um tema central, se torna a grande questão, né, que é o quê, né, as práticas dos moradores de favela, as suas práticas políticas, organizativas, de gestão do espaço, de gestão da sua convivência, da sua sociabilidade, ela estaria refleta, estaria embebida de uma juridicidade, ou seja, o direito estaria fortemente presente nessas práticas, né, ele se explicita em vários momentos, né, de várias maneiras. Ele, como tinha essa formação em direito, né, que era sua graduação, aqui em Coimbo, por sinal, né, então, trazia um pouco esse olhar, né, que é um olhar que já parte dessa matriz, né, então, de fato, e também acaba casando com aquilo que interessava lá para Yale, que era saber como se processavam os conflitos na América Latina. E era aquilo que se conhece na literatura como Conflict Resolution, ou Resolução de Conflitos, eu acho uma má tradução, porque não é exatamente resolução, mas, enfim, como é que você administra conflitos? E ele foi pegar os conflitos na favela, então, né, como é que você administra conflito quando você não pode recorrer nem à polícia e nem ao juiz? Como é que você faz? Né, então, é uma situação, digamos assim, completamente atípica, né, no mundo ocidental, ou no paradigma dominante, né, então ele foi pegar exatamente o hard case, né, o caso mais complicado de você lidar com ele, que é o caso da favela. E aí descobriu que tinha toda o quê? Toda uma institucionalidade jurídica funcionando ali, e operando-se, reproduzindo, e dando conta, em alguma medida, dos conflitos que ali se manifestavam, né. Então, se percebe que eram práticas, né, do ângulo do direito, que tem aquilo que é chamado, né, nesse campo, de práticas instituintes, ou práticas com caráter instituinte, ou seja, um caráter, alguém hoje diria, de inovação, ou inovador, ou seja, se criavam coisas novas em relação à ordem jurídica oficial vigente, a legislação vigente, né. Aí, por exemplo, talvez o melhor que eu poderia dar é do chamado direito de laje, uma expressão que também Boa Ventura cria, para falar de quê? Para falar do fato de que ali, vejam, já no início da década de 70, as favelas já estavam se verticalizando, né, o barracão de zinco começava a ser substituído pelas casas de alvenaria, de concreto armado, e as pessoas não só estavam verticalizando, como estavam vendendo os novos andares ou pavimentos das suas casas. Fazia-se um andar, vendia-se o segundo andar para alguém, né. Então, o chamado direito de laje, o processo em que as pessoas começam a negociar, né, a dispor desse espaço, que vai adquirir um valor econômico e não econômico que é crescente, né. Então, quando eu entrei para a faculdade, em 86, já se falava do direito de laje, essa discussão tinha um impacto tremendo na faculdade de laje, era o grande bust, era o babado novo que tinha, era essa discussão sobre o direito de laje, porque ali já tinha, de fato, né, no ambiente das faculdades de leito, a gente já tinha aquela, já vivia ali, aquela insatisfação com aquilo que o mundo oficial nos oferecia, o que os livros nos ofereciam, os professores nos ofereciam, e aí os estudantes iam buscar outras fontes, as fontes, então, ditas alternativas, e aí, quando a gente se deparou com o Boaventura do direito de laje, pronto, virou, né, a grande referência, né, bibliográfica de uma, de uma, toda uma geração de estudantes que não se satisfaziam com aquilo que encontravam. Óbvio que tem um grande percentual que se satisfaz, ou pelo menos não dá asso à sua insatisfação. Então, eles não iam procurar muito isso. Mas, os tantos outros, que era um outro caso, é, essa obra se torna, então, uma referência, né, e causou, digamos assim, desse outro lado, muita reação também. Eu lembro de ouvir, da boca de colegas e professores, dizerem o seguinte, eu sou contra o direito de laje, né, e eu já me perguntava, mas como alguém pode ser contra um fato, né, é igual você ser contra o dia ou a noite, né, você ser contra, né, enfim, né, Então, já soava enviesado, mas mostra o nível de reação que um outro tipo de produção de conhecimento já causa, né, ainda mais num campo tão estruturado como é o direito, né, não sei quantos séculos ou milênios de processo acumulativo, enfim. Bom, o que que mais se descobre, né, a associação de moradores que tinha quase que em todas as favelas, e por que que tinha, né, também é importante dizer, porque na década de 60, o poder público praticamente obriga a isso, né, na década de 60, as favelas, seus moradores e suas organizações começam a se colocar como agentes sociais e agentes políticos, começam a ter poder de agência, resultado, começam a procurar, conversar, falar com o poder público. Como é que o poder público reage? Tentando controlar. Uma das maneiras de controlar foi qual? Olha, eu só converso com a associação de moradores. Resultado, em pouco tempo, qualquer favela formou a associação de moradores, porque era o jeito de garantir, de se conversar com o poder público e poder ser atendido, trazendo melhorias, garantindo a permanência, tendo algum direito, etc, etc. Então, a associação vira uma agência oficial, ela vira uma longa-manos, uma extensão do poder público. Então, é um órgão que, a princípio, é uma organização social, uma organização comunitária de base. Alguém poderia classificar, sim. Mas, né, esse olhar é um tanto quanto formal, porque no processo social, na dinâmica social, ela era uma espécie de extensão do poder público. Ela fazia, cumpria papéis que seriam papéis a rigor do Estado, mas que eram, por esse processo, contraditórios, que a gente vive, eram delegados a essas organizações, que o Estado procurou controlar de várias maneiras. Tinha toda uma legislação, na década de 60, no Rio de Janeiro, sobre a associação de moradores. E só um dispositivo, ao meu ver, bastante interessante e emblemático. As associações de moradores eram obrigadas a abrir conta bancária no Banco do Estado. Elas não podiam ter conta bancária em outro lugar, a não ser no Banco Público, controlado pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, veja que são várias maneiras de você ir comprometendo e amarrando e tal. Bom, e aí, nesse trabalho, o Boaventura fala de um direito que é constituído como? Qual é o conceito de direito que aparece aí? O direito é um triedro, ou uma peça de três planos que se conectam um com o outro. Um composto pela violência, ou seja, pelo uso da força, o poder coercitivo, o poder das armas, em última análise. A burocracia, ou seja, os órgãos, as estruturas administrativas, os cartórios, as agências, as repartições, enfim, todo esse aparato material de administração da vida pública. E, por fim, a retórica, ou seja, os recursos de natureza argumentativa. Os recursos para convencer alguém. Então, é dessa combinação desses fatores que você forma o fenômeno jurídico visto numa perspectiva mais histórica, mais material e não tão formal. Então, aí, justamente, o estudo vai procurar mostrar o seguinte, olha, a Associação de Moradores tem como usar da violência quanto morador? Não muito, né? Tem um espaço muito pequeno de coalição. Até tem, mas não tem muitos instrumentos de violência, né? Agora, a burocracia tem um pouco mais, porque eram organizadas, minimamente organizadas. Todos tinham estatuto, estava registrada, tinha conta, tinha presidência, diretoria, assembleia, eleição. O que que é isso? Burocracia. E tinha o aspecto central do direito de Pazárgada, é o aspecto retórico. Ou seja, todo um trabalho argumentativo muito pesado para que aquele direito se faça valer. Então, é por isso que, nessa obra, o recurso, a chamada teoria da argumentação, ele é o grande recurso teórico, é a grande referência teórica dessa pesquisa, é a chamada teoria da argumentação, que tem vários autores importantes, né? Tchai Perelman, enfim, um monte de gente que contribuiu para esse corpus teórico. Theodor Wier, velho da Alemanha, né? Boa Ventura, lei alemão, lá desde a adolescência. Então, já conhecia essa literatura desde muito cedo. Bom, e por fim, né, para falar dessa experiência de fazer pesquisa, questões jurídicas em favelas, né? Aparece já nessa produção o investigador, para usar as palavras do próprio, né? Para usar a nomenclatura que aqui em Portugal, né, a gente acaba aprendendo a usar, né? O investigador vivendo uma série de dramas e problemas e tendo que dar conta deles e começando a refletir a respeito deles, né? Na situação limite, graças ao uso dessa palavra no Brasil, o Boa Ventura quase foi linchado, né? Porque quando entra um pesquisador na favela, a primeira coisa que o morador pergunta é o que você está fazendo aqui, né? Qual o seu interesse, né? O que você está procurando aqui, o que você está buscando? Ele até conta, como era português, as pessoas perguntavam se ele queria abrir um comércio na favela, né? Ele não era confundido com o pesquisador, porque na cabeça do morador, o pesquisador falava inglês naquele momento, né? Ele não falava português nem de Portugal e nem do Brasil, falava inglês. O pesquisador social até tem vários que fizeram obras muito importantes, como o Brasil sobre favelas. Só para dar um exemplo, a Sociologia do Brasil Urbano, do casal Antony e Elizabeth Litz, é uma das obras mais importantes da nossa trajetória sobre o tema, né? Mas, quando na favela da Maré alguém pergunta a ele o que ele era ali fazia, ele responde, estuacar, fazer uma investigação. Ao dizer isso, põe isso daqui para fora, né? Porque quem está ali fazendo a investigação só pode ser policial, só pode ser da polícia e polícia aqui não é. No momento ele não entende aquela reação brutal, imediata, automática, fica pasmo. E alguém fala, meu amigo, se você não for embora agora, você vai morrer, né? E só depois de alguns dias, né, quando a adrenalina baixou, que consigo começar a pensar e a problematizar essa situação, né? E é um pouco nascida aí, o fim do império cognitivo, né? Se a universidade é confundida com a polícia, tem algum problema. Eu não posso culpar o morador da favela por essa confusão. Eu tenho que olhar para a fábrica, que é a universidade, e tenho que voltar para ela o meu juízo crítico e dizer, olha, o que você anda fazendo que você está sendo confundida com a polícia, né? Você está fazendo alguma coisa que parece demais com ela, né? Para ter essa confusão, né? Então, não é uma nera questão de palavras, mas tem a ver com todo o retrospecto da universidade. Então, é um aspecto importante. Bom, então aí, pulamos para o dia das favelas, né? Então, aí já é o trabalho que eu desenvolvi, né? Na minha pesquisa de doutoramento na UFRJ, que foi concluída em 2010, né? Eu comecei lá o doutoramento em 2005, e quando cheguei ali já tinha envolvimento com o tema, passei pela pastoral de favelas, passei pela Fundação Bento Rubião, lá no Rio de Janeiro, quem conhece, é uma ONG que tem um... Nasceu nas favelas, né? Na verdade, é uma cisão, né? É um cisma da pastoral de favelas, né? Lá, na década de 70, o arcebispo do Rio viu e diz, olha, a pastoral de favelas, daqui de hoje em diante, só vai fazer catequese, né? E o bicho estava pegando com as remoções. Uma parte concordou, a parte que não concordou falou, não, não dá para fazer isso. Saiu e fundou a Fundação Bento Rubião, né? Na época, era centro de defesa de entes humanos, Bento Rubião. E o que é mais curioso é que as duas instituições, daqui por diante, começaram a trabalhar em parceria uma com a outra, né? Apesar desse cisma, apesar disso tudo. Então, já vinha esse tema na veia, já vinha, digamos, essa ideia de, assim, recuperar essa discussão do Boa Aventura e, no fundo, no fundo, eu desconfiava o seguinte, aquilo que ele escreveu já mudou tudo, né? Não é mais nada assim, né? Então, eu fui fazer a pesquisa porque eu queria ter certeza. Eu tinha essa desconfiança e fui lá, na ponta, tentar conferir, né? O que que tinha de atual ou de não mais atual naquela produção. Então, aí, um pouco, o encontro de coisas, o amálgama que foi dando formato ao projeto de pesquisa ou de investigação, né? Já sabemos que não devemos usar, pelo menos no Brasil, muito esse nome, né? Bom, seguindo aí as inspirações, as experiências anteriores, tem que eleger um caso de referência, né? Quando eu vou fazer essa pesquisa, nós estávamos logo depois de uma experiência fundamental no Rio de Janeiro, que foi o programa Favela Bairro, né? Até a razão da minha pergunta na parte da manhã, né? Que, de fato, teve um impacto muito grande, né? Na vida da cidade. É uma, digamos, é uma página que se vira na história da cidade e, em especial, das favelas, não só do Rio, né? Mas do Brasil, né? Porque nunca na história do Brasil teve um programa juntando um recurso quanto a favela bairro, né? Eu lembro até hoje de uma apresentação que teve do programa que alguém... que foi uma apresentação para a gente do Brasil inteiro e depois sobre o programa. E aí, quando acabou, levanta alguém do Recife e falou assim, olha, muda o nome da cidade para Rio de Dinheiro, porque só o recurso desse programa é o orçamento inteiro da minha prefeitura, né? Então, é só para a gente ver como é que é o... as escalas aí, né? Na ocasião, Alex, esse recurso era federal? Não, era internacional. Era um recurso dos organismos multilaterais. Pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, ou na história do país, um município, que é o Rio de Janeiro, contraiu um empréstimo externo diretamente. Ah, ok. Então, é uma experiência também... Era... Conde, na prefeitura? César Maia, primeiro mandato. Quem contratou foi o César Maia, primeiro mandato, o Conde deu continuidade, inaugurou as obras e depois se prolonga ainda quando o César Maia volta um pouquinho e tal, porque teve fase 1, fase 2, fase 3, enfim. Bom, então tinha que escolher um local para fazer o trabalho de campo. E aí eu escolhi o quê? Bom, peguei as primeiras 16... A primeira etapa da favela baixa foram 16 favelas. Então, fui olhar quais eram as 16. E fui pensar, então, qual que eu teria melhor acesso. Porque tem esse problema, já se percebi, né? A gente percebeu o problema da acessibilidade aos locais. É uma questão simples. Então, escolhi esta porque está na primeira etapa, porque estava perto onde eu morava, perto da universidade, e porque eu conhecia pessoas que faziam os serviços públicos na favela. Especialmente o seguinte, é um parente que era o gerente do serviço de limpeza, de lixo, que é uma questão crucial para as favelas, né? Então, esse parente se tornou alguém fundamental para aquela favela, porque ele era o responsável para que o lugar ficar limpo, né? E, naquele momento, inclusive, a companhia de limpeza empregava moradores no trabalho de limpeza. Então, ainda tinha toda essa conotação. Então, pelas facilidades de acesso, de pesquisa, no caso, veio aí o Parque Royal. Então, veja que já tem aí... São vários contrastes com as escolhas num momento da pesquisa e num outro momento. Já estamos aqui num momento de redemocratização, já em etapas um pouco mais avançadas. Um cenário bastante contrastante com lá na década de 60 ou 70 no Brasil. Então, a ideia foi o quê? Revisitar, fazer uma revisita a essas práticas jurídicas, né? Que eu parto da premissa que existiam, né? Então, fazer um olhar atualizado sobre elas, né? E, de fato, eu colocaria ênfase, né? Um negrito nesses jurídicas, porque isso ainda é um ponto de disputa, né? O reconhecimento dessas práticas como tendo um valor jurídico é uma página ainda não virada, né? Qualquer discussão sobre esse tema, qualquer curso sobre o tema, em que você apresente aquilo que acontece, né? Nas favelas, né? No tocante, por exemplo, a documentação da propriedade de um imóvel, aquilo que a associação faz, aquele arquivo que eles têm lá. Mas, olha, menos logo, ele vai perguntar o seguinte. Mas isso vale? Isso tem valor legal? Se apresentar para um juiz, ele aceita isso? Então, fica, separa uma dúvida, né? Inclusive, eu tive uma experiência muito traumática na UFRJ, quando eu peguei um contrato desses que eu obtive na pesquisa, e, obviamente, ocultando o nome das partes, eu dei para os alunos fazerem um trabalho de análise daquele contrato, né? Para mim, a decepção, mais da metade dos alunos, não sei dizer quantos, mas mais da metade, cravou que aquele contrato era mútuo, né? Não tinha, ou seja, não tinha nenhum valor legal aquilo ali, né? Então, veja como é que ainda tem uma dificuldade de se perceber a juridicidade dessas práticas. Então, isso ainda é um cavalo de batalha, e essa minha produção entra um pouco nessa disputa, nesse debate, né? Da juridicidade dessas práticas. Outro dia eu até descobri que o conceito que eu cunhei para falar disso, que é juridificação, né? É um conceito que o Habermas usa e que outros autores usam. Então, até dá para dialogar com a produção aí de ponta, né? Da ciência social, né? Foi uma feliz coincidência até, porque eu usei o termo sem querer do Habermas, eu lendo uma colega que fez lá um verbete sobre a obra ali e encontrou lá essa categoria. Bom, o que mais eu percebi? Algumas dessas práticas vinham sendo incorporadas, vêm sendo incorporadas na legislação. O D. Lard, talvez seja de novo o melhor exemplo, porque ele acabou de parar na legislação brasileira, né? Durante um tempo ele foi, né? Algo da produção dos moradores de favelas e que agora é um tema que está na legislação e foi colocado no Código Civil Brasileiro. O que significa que qualquer aluno do Brasil terá que estudar isso, porque nas faculdades de Direito o que se estuda da primeira à última linha é o Código Civil. Então, quer dizer que todo mundo vai ter que um dia, pelo menos uma aula, no momento dos seus cinco anos de faculdade, vai ter que pensar nas questões jurídicas que compõem a vida na favela, em locais ou em outros assentamentos autoproduzidos, onde essa situação se coloca. Então, tem esse trânsito entre a produção da favela, a legislação e vice-versa. Existe aí, como diria o Boaventura, um intercâmbio de juridicidades e um intercâmbio que é desigual, né? Porque não são o comércio aí, ou a troca não é entre dois entes iguais. São entes com poderes muito diferentes, uma simetria muito grande com Estado e favelas, né? Então, é uma troca, enfim, quase uma troca como se fosse o poder metropolitano com a colônia. Quase um pacto colonial aí, a gente não poderia dizer. Bom, então, esse é um outro dado, né? Ou seja, não são coisas, não estamos falando mais de um fenômeno completamente à parte do Estado das suas leis. Estamos falando de um fenômeno que está imbricado com o Estado cada vez mais. Bom, de outro lado, a sua cessa, para o meu equívoco, dentro da nova amatória, muito daquilo que eu encontrei no campo parecia estar exatamente igual àquilo que o Boaventura encontrou três décadas e meia antes, né? Para mim, é surpresa de mim, né? Porém, aí tem vários poréns, né? Não tem mais só associação de moradores. Tem outros agentes, tem outras agências que lá naquela aula original não apareciam, porque de fato, naquele movimento histórico, não tinham aparecido mesmo, né? Então, uma delas é a Boca de Fumo, que aparece no Rio de Janeiro, na década de 80, né? Uma outra instância da vida nas favelas, né? De administração, de regulação, fazendo e aí com o poder das armas. Aí não é só na base da retórica da associação, é na base do poder de fogo, da ameaça de vida em última análise. Embora eu também tenha descoberto o seguinte, esse poder, muitas vezes brutal, de algum modo, ele também veio se disciplinando, pelo menos em alguns locais, não em todos, mas em alguns locais. Nesse local onde eu pesquisei, o Parque Royal, a notícia que eu tive é a seguinte, olha, se aqui o tráfico não expulsa a família, aqui o tráfico só expulsa quem pisou na bola. Se você pisou na bola, você sai, não morre. Mas a sua família fica, né? A sua família vai, inclusive, defender para que ninguém expulse. Vai ficar lá, ok? Só quem fez o mal foi aquela pessoa ali, né? Então, isso não deixa de ser um certo disciplinamento, né? Um professor de direito penal de ver. Isso é o direito penal ocidental moderno. O crime não passa na pessoa do criminoso. Só ele responde pelo crime, não seus parentes, com exceção do Lula, como a gente sabe. Lula já, lamentavelmente, está aquém, né? Disto tudo. Então, aparece a boca de fumo, primeiro, e aparece depois o Estado. O Estado, quando urbaniza, quando entra para urbanizar, para pela bairro, ele vai querer fazer o pacote com o grau. Ele vai dizer, não, eu não vou só urbanizar. Agora, quem estabelece as regras sou eu. Não é mais associação. Então, começa a se instaurar o quê? Ou se aprofundar o que eu chamei de conflito normativo. Ou seja, tem a normatividade da associação, tem a normatividade da boca de fundo, e tem a normatividade do Estado. No mesmo lugar, no mesmo tempo. Como é que resolve? Haja pesquisa. Então, é para entender, para compreender, para decodificar. Porque não é simples. É um cenário ultra complexo. Bom, de outro lado, a preocupação do Boa Aventura é a resolução de conflitos. A minha preocupação não era bem essa. A minha preocupação era a questão da propriedade da terra. Como é que se organiza isso? Como é que a pessoa adquire o imóvel? Como é que transmite, seja vendendo, seja pela via da sucessão hereditária? Como é que acontece quando divorcia, quando separa, quando tem um divórcio litigioso? E tem muitos. Tem separação litigiosa. E tem muitas. Quando tem vários filhos. Como é que faz? Como é que formaliza essa propriedade? Como é que se documenta? E como é que você faz o aproveitamento dela? Ou seja, os processos construtivos da edificação. Ou o chamado direito de construir. Como é que ele se organiza? E também um pouco do direito de vizinhança. Os conflitos. Quando você constrói, você vai interferir sempre na vida do seu vizinho. Como é que você administra os seus conflitos? Ou quando você arrombar, quando você abre um estabelecimento qualquer, você vai interferir no entorno. Como é que você resolve, então, essas situações e compõe os interesses. Alguns vão chamar aí... Na favela, o pessoal chama isso direito de convivência. Aquilo que o advogado chamaria de de vizinhança. Lá é chamado... Eu percebi que era quase algo... Não mesmo, mesmíssimo, né? Mas algo aproximado daquilo que eles lá chamariam em outros termos. E, de fato, é um dos aprendizados importantes. O código linguístico é fundamental. E, a princípio, você toma uma porrada doidada com isso. Porque o cara fala assim, virando para você, e fala assim, a minha casa está registrada. Aí, o que o advogado quadrado aqui pensa? Putz, o cara tem um negócio lá no RGI. Minha casa está legalizada. Quem legalizou foi alguém do Estado. Em ambos os casos, não quer dizer nada disto. Então, você vai aprendendo a lidar com os códigos do local para tentar compreender melhor o que está sendo apresentado para você. E isso deve mudar o tempo inteiro, né? É, porque aí vale aquilo que foi dito de manhã, né? Não é favela. É favelas uma coisa muito plural. As práticas mudam de lugar para lugar. Eu peguei uma favela do subúrbio. Pegando aqui, Carol, na discussão da manhã, né? Subúrbio da cidade. É diferente se eu pegar a Zona Sul. Ou pegar a Zona Centro, né? Favela mais antigo que tem no Rio de Janeiro, o Amor da Providência. Não é a primeira. Alguns acham que é a primeira. Não é a primeira. É a mais antiga que sobreviveu até hoje. Enfim. Mas muda de lugar para lugar. Enfim, né? Então, não é tudo igual. Óbvio que vai ter coisas que se repetem de maneira aproximada e outras tantas que vai mudar também. Agora, o pesquisador, o professor, né? Porque é assim que o pesquisador, enfim, não chega a ser chamado assim, mas de professor o tempo todo, né? Parece que está escrito assim na testa, né? Então, as pessoas começam, você não precisa nem se apresentar, né? Só pelo linguajar, pela roupa que veste, as pessoas já começam ali a tratar como professor, né? Então, o tratamento era um pouco assim, né? O que eu percebi que até facilitou um pouco as coisas. Porque de algum modo o professor é respeitado. Isso eu senti nessa minha incursão, né? Agora, ele não deixa de ser interpelado de várias maneiras. Qual é seu interesse? O que a gente ganha? Qual vai ser o retorno? E coisas do gênero, né? Você não é da prefeitura? Fica uma desconfiança. Você não é da prefeitura, não? Fica também uma desconfiança de que pode ter ali alguma vigilância. Então, ou seja... Um x9. Hã? Algum x9. Pois é, pois é. Fica sempre esse medo e segue sendo interpelado, né? Enfim, como é que os dois lados aqui podem ganhar, né? E até muitas vezes consultado, né? De fato, nem está na cabeça do morador se aquilo que é feito lá, se aquilo vai, isso aqui está certo. Eu fui perguntar algumas vezes isso. Isso aqui está certo, né? Nesses tempos. Certo ou errado? Então, tem também um pouco isso, né? É um pouco isso que o pesquisador é chamado a cumprir esse papel. De alguém que pode orientar, informar, alertar. De várias vezes tem um trabalho educativo, em última análise, né? Bom, para visualizar um pouco, né? Porque as imagens também falam. E nesse projeto de pesquisa, eu tenho aprendido a lidar com outras linguagens. Não só a escrita, mas também muito a visual. Então, essa foto é interessante. Que é do local pesquisado, antes do, antes do, no início, na verdade, do projeto de urbanização. E aí dá para se perceber várias coisas importantes, né? Primeiro, sobretudo para quem não é do Rio de Janeiro, né? É favela e área plana. Para quem não é do Rio, você fala favela. Já percebi aqui que no imaginário, está lá em cima do morro, né? Na Zona Sul, sim. Mas no subúrbio, não. No subúrbio do Rio de Janeiro, é favela. Muitas vezes está em área plana. Está na beira d'água. Ou seja, em área de cota muito baixa. Que tem problema logo de drenagem, né? Tem muita palafita. A origem é em aterros. Essa área aqui. Essa área aqui era uma praia. Na origem. Estou levantando para chamar de lugar, descobri que essa área é uma praia mesmo, né? Porque ela, do ponto de vista físico, ir do governador. Isso aqui, isso aqui que você está vendo, você já me lembra aqui? Deixa eu apagar a lista. Fica a minha lista. Está foda. Isso aí é a Brasília? Essa área aqui é um pouquinho depois da cabeceira da pista do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Então, é uma área vizinha ao aeroporto. Está dentro do governador. Então, vejam. Não tem asfaltamento, né? Tudo isso aqui é palafita. Toda essa faixa aqui são palafitas. O restante é a área, sobretudo daqui pra cá, do campo pra lá, né? Não é palafita, mas é a área aterrada. O pessoal vinha com sobra de material, de construção. Sobra do que você pensar. Até latão de ferro, o pessoal vai jogando, vai aterrando pra poder fazer casa. E depois, andares em cima. Acho que já dá pra ver que tem casa de dois, três andares. Já tinha verticalização. Na beira de uma via de comunicação, ou seja, acessibilidade ao local, né? Do outro lado aqui, um conjunto habitacional, um projeto público. Onde é a localização do fundão? Não, não. Não sei se era perto. É, é perto. Tem um outro mapa que depois vai dar pra ver. O governador é vizinho, ele é do fundão. Mas aqui nós estamos para o fundo da Bahia. Essa margem aqui. O fundão tá do lado oposto. O fundão estaria completamente pra cá. Tem áreas livres, né? Pra lazer, pra usos comuns, né? Enfim, pra várias penalidades, né? Pra festa, né? Pra encontro, pra quernece, pra... Enfim, e pra alguns, para reserva fundiária, né? Há quem... Alguma... Eu vi pelo menos um depoimento de que, olha, isso aqui é um campo, ok, mas tem dono, né? O dono, uma hora, pode resolver pegar um pedaço, lotear e vender, né? E o dono, aí sim, é a boca de fundo. Nesse caso aqui, era a boca de fundo. Nesta versão. Que eu nunca fui apurar fundo pra saber, né? Tem coisa que você não deve nem perguntar, né? Quem é o dono do campo? Imagina, chegar lá e perguntar isso, né? Só investigador. É achar... Só investigador faria essa pergunta. Pois é. Ninguém mais faria essa pergunta ali, né? Porque já aprendeu de antemão o que é mexer em uma casa de marimbombo, né? Enfim, então dá pra ver um pouco de características físicas, né? Do assentamento. Tem algumas ruas, ruas centrais, né? Tem um certo plano de ruas, né? Enfim, não é um espaço inteiramente caótico. Foi também uma das imagens que, na tese, eu procurei desconstruir a imagem do local como local que não tem renda. Que vale tudo. Você faz o que bem entende. Não é assim. Porque tem um traçado de rua aqui que, de algum modo, todo mundo respeitou. É verdade, todo mundo quando pôde avançou um pouquinho ali pra ampliar a casa, pra fechar uma obra, mas a rua tá lá, né? Então, enfim, tem um jogo aí, nem tanto pra um lado, nem tanto pro outro, né? Um jogo também complexo. Bom, então aqui um flashzinho dessa área. É uma área que tem mais ou menos, nesse momento que eu fiz a pesquisa, tinha mais ou menos 10 mil pessoas morando, o que significa algo entre 2 mil e 2.300 unidades ou moradias, unidades habitacionais. A gente fica aí nessa média 4 a 5 pessoas por unidade, às vezes mais uma família por unidade, mas não é mais tão frequente, né? E isso é muito devido a filhos que casam, né? De fato, onde tem isso, um grande número de casos é isso, né? O filho casa e traz a mulher, ao contrário, a filha traz o marido e aí que verticaliza pra ter o cara ter lá a sua casa, o seu quarto, o novo casal, o novo núcleo familiar, né? E a predominância é baixa renda no padrão brasileiro na classificação de baixa renda, ou seja, aí a faixa de 0 a 3 salários mínimos é coisa de 80% dos moradores, né? Bom, então tem isso aqui, uma foto mais ampla, aqui dá pra ver o aeroporto, né? Agora, aqui sim, ilha do fundão, ok? Ilha do governador, só metade, a parte oeste da ilha do governador, ok? As pistas do aeroporto, veja que é monumentalmente grande, e aqui o local em que foi feito o trabalho de campo, que por sinal está na curva de ruído do aeroporto, ou seja, uma área que tecnicamente não poderia ser habitada, inclusive eu fazendo várias entrevistas eu tinha que parar quando tinha avião posando, porque não se ouvia nada, né? E moradores mais antigos contam, no tempo da casa de madeira, quebrava prato, porque caía no chão, a casa tremia, caía tudo no chão, e as pessoas deixavam coisa que podia quebrar no chão, ou pasmem, dentro de um baú cheio d'água, que era o único jeito de não quebrar quando trepe d'água, né? De tirar todo o atrito possível. Enfim, vizinho é um bairro popular da ilha, que é a portuguesa, enfim, aqui tem toda a parte do subúrbio do Rio de Janeiro, nós estamos aqui dentro da Baía da Guanabara, ok? Então, não estamos na área oceânica do Rio, estamos dentro da Baía, então aqui é a área suburbana da cidade, mais ou menos por aqui vai estar a favela da Maré, né? Também mudando mais do Rio, dá um pouquinho mais pra cá o Alemão, né? Enfim, então essa é um pouco aí a localização dessa favela na cidade. Para o Rio de Janeiro, o Parque Royal é uma favela pequena ou no máximo média, né? Esse, nesse tamanho, né? Nesse quantitativo, é classificada como uma, na verdade, como uma média, uma favela de médio porte, né? A de grande porte é coisa de 40 mil moradores pra cima, né? A de pequeno porte é aí na faixa de mil moradores, mil, dois mil, enfim. E isso delimitou programas diferentes, né? Favela Barretou nas de médio porte, o Parque, que a Juliana citou, nas de grande porte, e teve um outro programa que se chamou Bairrinho, nas de pequeno porte. Bom, aqui um panorama da verticalização, então veja, os imóveis, e aí que eu fiz com a ajuda de uma estudante de arquitetura, na época da pesquisa, e então, em amarelinho, os imóveis com um pavimento, em verde, os imóveis com dois pavimentos, em azul, três e, que cor é essa aí? Cor de rua quando foge, né? Quatro ou mais pavimentos, né? Um marronzinho aí, algo assim. Então, veja que você já tinha aí um gradiente que ia de 1 a 4, ou até mais de 4, não é muito não, na verdade, é um outro que passa de 4 ali, enfim. Podemos dizer que, a rigor, simplificando um pouco, o gradiente de 1 a 4 pavimentos, né? Então, veja que já tem um certo percentual aí de verticalização. A grande maioria é 2 ou 3 pavimentos. De fato, é a proporção menor de 4 ou de 1, e se você somar 2 com 3, você tem a maioria absoluta dos imóveis do lugar. Bom, aqui, aquilo que eu procurei pesquisar, o modo, uma das grandes questões minhas, né? O modo dominante de comprar o imóvel em favelas, né? O modo dominante é, por escrito e por um documento lavrado na associação de moradores. Comparecem lá o vendedor e o comprador, normalmente sem precisar marcar a hora, porque tem um plantão, veja o aspecto burocrático da associação, tem um plantão. Tem que ter sempre um plantonista para atender a pessoa que vai lá tratar de um milhão de coisas, entre outras, vender um imóvel. Embora vender um imóvel, só o presidente ou o vice podem assinar esse documento, mais ninguém. Tem delegação para isso, então é uma tarefa centralizada na associação. Então se lavra esse documento, nesse caso, né? Mas a gente vê em outros casos algumas semelhanças, até porque o seguinte, uma coisa que eu percebi é que as favelas pegam o modelo uma das outras e adaptam para si e aplicam. Quase ninguém cria do zero. Vai pegar alguém que já fez antes, inclusive em um dos outros locais que eu fui a campo, numa associação cujo o vice-presidente era um advogado. Ele relatou para mim que ele estava muito furioso com os seus vizinhos, que copiaram o modelo que ele fez e nem sequer foram impedir a ele nada e tal, fizeram e pronto. Então já tinha ali uma evidência de que tem um processo de reprodução disso. Mas óbvio, né, por trás do documento tem todo o contexto que é isso sim que vale a pena conhecer. É o contexto que dá sentido a esse documento e não o contrário. Você compreende melhor o que está aqui com as informações que você vê em campo. Mas aqui já tem várias coisas importantes que dá para perceber olhando aí para o documento. Eu não sei o que vocês veem aí de importante, batendo um olho nesse tipo de documento. A gente pode falar, eu achei interessante, transferência de perfeitoria. Porque existe alguém que tem um original de posse? O que é sempre a transferência da perfeitoria? É, a perfeitoria é uma referência à casa. Sim, mas aí existe algum original que é um termo de posse daquele terreno? Não, né? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Aqui, na minha interpretação, o uso dessa palavra reflete, primeiro, alguém foi pegar um termo do repertório da legislação. Porque bem feitoria é uma palavra que é usada na legislação. Então a primeira lógica, vamos usar o mesmo código da lei. Porque se se trata de eu não ficar na ilegalidade, e de fato a questão muitas vezes é essa, do trabalho de boa aventura, a partir do trabalho de campo, ele cunhou um conceito que ele chamou de ilegalidade existencial. Ou seja, toda a vida do sujeito é contaminada por esse peso, que é o peso da ilegalidade, o peso do fora da lei. Então, isso é um problema das favelas. O conflito com a lei. Para diminuir o conflito, o que a gente faz? Usa as mesmas palavras da lei. Bem feitoria. A matriz última aqui é alguém do direito. Então, esse é um sentido que eu vejo no uso dessa palavra. E o outro sentido é o seguinte, é o reconhecimento de que o que você está vendendo é o que é seu. E o que é seu? É a casa. Que a casa você está vendendo e construiu. Você não está vendendo a terra. A terra, de algum modo, todo mundo sabe que não é a do morador. O morador ocupou, ali entrou, ocupou, construiu sua casa, eles sabem que a terra ou é pública, que é o caso, ou tem um outro dono que o dono desaparece, tentando expulsar. Então, é outro sentido que eu extraio daqui. Então, aqui tem uma certa sofisticação do discurso. Então, não é um documento feito em cima de uma perna, como a gente diz. Ele tem um certo refinamento, tem um certo preparo, tem um cuidado na elaboração do... É um formulário padrão isso aqui. Então, tem um cuidado na elaboração disso, no preenchimento. A gente vai percebendo, tem uma série de cuidados. Isso o Boaventura também percebeu. Já tinha o tempo dele e continua a ter quando eu fiz o trabalho de campo. Então, não é uma coisa feita de qualquer maneira. Ex-galega. Então, também vai negando essa ideia de um caos, de uma coisa rústica, de uma coisa sem pele em cabeça. Enfim, essas práticas estão muito além do que o senso comum, muitas vezes, imagina. Quanto são 5 mil reais? Ah! Hoje seriam mil e poucos euros. Mas esse aqui é um contrato de 2004. Já tem 15 anos. Então, teria que olhar o câmbio da época, a retroagir. O câmbio tem subido. Pelo menos nos últimos 5 anos, o câmbio no Brasil tem apreciado continuamente. Então, possivelmente, lá na época, seria alguma coisa entre mil e dois mil euros. Vejam que um imóvel em favelas no Brasil não é um trocado qualquer. Não é barato morar em favelas. Se você comparar também com o poder aquisitivo de quem está comprando, você vai ver que... 60 mil hoje no D&D. É, pois é. Hoje, então, você tem imóveis que chegam a esse valor. 60 mil reais numa outra favela, no mesmo bairro. Não na mesma, mas bem próxima, no mesmo bairro. Isso também seria interessante saber quanto custou construir. A gente sabe, os cadeias, o cimento, o... Isso é difícil calcular porque é auto-construção, né? Em geral, você consegue apurar o valor do material de construção, que é comprado no comércio do local. Aí você consegue calcular. Agora, o valor da hora de trabalho, em geral, é estimativa porque o padrão é o próprio morador. Constrói com a ajuda de um pedreiro, de algumas grandes obras, né? Os amigos, né? Virar large no final de semana, etc. Então, é uma obra coletiva, não deixa de ser... Termina com a feijoada, né? Com a feijoada. Então, a obra não é individualizada. Então, é um cálculo difícil por causa do próprio processo construtivo. Ele, às vezes, é longo, né? Tu não faz do dia para a noite. Faz um dia, um quarto, no outro mês, outro. É uma obra que é incremental, é aquela história, é uma obra que nunca está pronta. Tem sempre vergalhão para fora, esperando uma chance de você ampliar, melhorar, etc. Também depende, né? Essas que caíram na Muzema, construídas pelo... Não tem nada a ver com isso aí. Ah, não. Tem nada a ver com isso aí. Aquelas caíram, mas essas não. Ali, Muzema é produção empresarial. É. Né? Porque a organização é criminosa, mas, economicamente, é empresa. Né? Dinheiro não tem cheiro, como a gente tem na faculdade, então, não importa se é lícito ou lícito. Sim. O que importa é que é uma organização empresarial que produziu. É outra história. Isso aqui, aqui não tem organização empresarial. Né? É um outro modo de produção. Então, teve todo esse esforço de ir aos documentos. Né? Não ficar só neles, mas os documentos foram um capítulo importante dessa pesquisa, tanto no caso Boaventura, quanto no caso meu. Ir a essa documentação foi um exercício importante e estruturar um método de análise, de inferir informações desses documentos. Então, de fato, assim, só comparando esse documento com outras fontes que as fichas vão caindo. Tem coisa aqui que, à primeira vista, a gente não compreende, mas vai reunindo com outras informações, vai montando quebra-cabeça, as coisas começam a fazer sentido, você começa a desvendar. Né? Só para você seguir. Esse documento é um documento que tem intrinsecamente a sua validade, digamos, mas ele não tem validade perante a justiça formal. Eu diria que sim, de várias maneiras. Ele prova que você comprou, que você criou. Não faz um conflito entre as partes. Ela é passível de ser... Com toda certeza. Com toda certeza. Eu que comprei, posso, com esse documento, provar quando eu comprei, de quem eu comprei, o quanto eu comprei. Mesmo, por exemplo, sendo um documento que nasce de uma situação de ilegalidade, ela é passível... Ah, esta venda não é ilegal. Essa é uma das minhas interpretações. Você pode ter um contexto em que a aquisição da terra se deu de uma maneira não reconhecida pela lei, ou que não há uma documentação perfeita dessa propriedade, mas esta venda aqui não me parece ilegal. pelas condições em que ela é feita. Então, a ilegalidade de onde ela está, de onde ela nasce, não impede ela de ser... Não contamina esse negócio aqui. E pode sim, em alguns casos, a ilegalidade é mais ideológica do que real. Esse é um pouco o que eu sustento nessa minha produção e tentando fazer uma análise rigorosa e objetiva desses fatos aqui. Bom, então, não teve isso... que eu faço para fazer uma análise rigorosa. Agora, também, você não pode usar uma... Isso aí é uma normatividade meio que particular, não é? Daquela... Daquele território, daquele ambiente. Você não pode... Eu fico imaginando uma situação dessa que ele pensou, onde as pessoas iriam inicialmente requerer o seu direito no caso de um litígio, nesse caso, seria na associação de moradores e não no... É, mas... Mas, pasme, eu encontrei casos em que o processo de divórcio foi instruído com um documento como esse para fazer a partida do imóvel e que o juiz mandou ofício para a associação de moradores para fazer a divisão do imóvel constar na associação. Quando o Poder Público vai entrar na favela para fazer regularização fundiária, é esse documento que é solicitado para provar que a pessoa mora, que é o possuidor, para fazer prova de que é o dono do imóvel. Então, ele tem algumas formas de reconhecimento. E, de outro lado, o Código Civil também diz o seguinte, imóveis abaixo de um certo valor, porque não vou lembrar aqui qual é, você pode vender por um instrumento particular. O que é isso aqui? É um instrumento particular de compra e venda. Não é mais que isso. Você não precisa fazer uma escritura pública se tem imóvel e é baratinho. A lei aceita o custodialidade de compra. Então, tem aberturas, tem várias aberturas que dá para dizer que esta venda aqui é válida não apenas no conceito interno da favela, mas ela também é válida no conceito do Estado à luz da sua legislação. e na prática eu diria até que ela é indispensável essa documentação, seja internamente para a economia interna da favela, seja para o próprio Estado, para as suas políticas, porque se não tiver isso, que documento vai ter? Em alguns casos, nenhum. E esse talvez seja o mais confiável que existe. então, por vários ângulos, dá para afirmar a legalidade e a legitimidade desse tipo de documentação e da prática que está por trás desse jeito. Bom, aqui isso é também um exercício estatístico para demonstrar em que frequência, alguém poderia perguntar em que frequência isso ocorre? É todo mundo que faz isso? Quantos sim, quantos não? Eu consegui, no caso, fazer uma estatística usando de aproximações, usando de algumas ferramentas estatísticas, cheguei a essa frequência aí. Esse modo de comprar e vender imóvel, no caso estudado, fica na faixa de 80% dos casos. Os outros ficam de 2, 5, 9, quer dizer, os outros são quase residuais às outras formas. Essa fórmula, ela é dominante do ponto de vista estatístico, quantitativo. Então, uma outra maneira de tentar evidenciar evidenciar a importância disto. Agora, isso é um lado da moeda. Isso é a judicidade que nasce das organizações locais. Quando o Estado entra para urbanizar, ele entra, como eu dizia, como eu dizia antes, com o seu pacote. Foi até o tema de um artigo que eu apresentei há uns anos atrás no Congresso. Depois da urbanização, vem a regulação. Ou seja, eu primeiro urbanizo, depois o Estado começa a querer dizer as regras do jogo. Então, por exemplo, no caso estudado, só esse local, já tinha, quando ali, na época eu fiz a pesquisa, esse pacote normativo elaborado pela Prefeitura vigorando no local. O município, primeiro, declarou a área como uma área de especial interesse social, por meio da lei. Depois, baixou um decreto reconhecendo as vias públicas, ou seja, os logradouros, e dando nome oficial, e numeração oficial a cada uma delas, até para poder os Correios entregar carta na sua casa, precisa antes ter isso aqui. Então, reconheceu as vias, passaram a ser vias públicas, integradas nos mapas da cidade, uma conquista importante, porque, historicamente, as favelas, nem no mapa da cidade, elas aparecem. Depois, um outro decreto chamado de regulação administrativa, que é o que? É o que determina o funcionamento dos serviços públicos no local. Onde vai ter escola? Onde vai ter a creche? Onde vai ser o posto de saúde? Como é que vai ser o lixo? Como é que vai ser os outros serviços públicos? Manutenção de praça, iluminação pública, etc. Então, um decreto determinando aos órgãos que a passem a incluir a área no seu cronograma, etc. É o que é chamado no Rio de Janeiro dessa forma, de polarização administrativa. Depois, outro decreto, uso e ocupação do solo, até onde pode construir, até onde pode verticalizar, número máximo de pavimentos, características das construções, muito básicas, muito elementares, e os usos. Além de moradia, pode ter o que? Pode ter que tipo de comércio no local? Então, dizia lá, não pode ter depósito de combustível, não pode ter depósito de armas, na legislação diz isso, não pode ter depósito de armas, não pode ter esse tipo de uso na favela. Enfim, por aí vai. Depois, na pesquisa que eu vi, o reconhecimento de jogadores foi atualizado, teve que ser refeito para corrigir imprecisões, etc. E, por fim, a aprovação de um projeto de alinhamento. Alinhamento, no Brasil, é o que? É o que separa a área pública de área privada. Você faz um mapa, traça uma linha, dizendo, olha, por um lado dessa linha é lote, é casa dos moradores, é imóvel particular, qualquer imóvel. Por outro lado da linha, pode ser a linha de sal, talvez, é área pública, é rua, é praça, etc. Áreas de uso comum, calçada, por aí lá. É área de, não pode ser edificada, é praia, mangue, enfim, etc. Então, todo um aparato, como disse um morador de favela uma vez também, um banho de legalidade, banho de legalidade que o poder público quer dar na favela. Acaba reafirmando aquela condição de ilegalidade. Isso vem com tanta lei, é sinal que você partiu do pressuposto de que tudo ali estava absolutamente fora. e ele falou isso positivamente? Não, não, com um tom de crítica, com um tom de sarcasmo, um certo tom de resistência a isso, é o conflito normativo se manifestando na minha interpretação. está vindo uma outra regra do jogo aí. Certas coisas muito provavelmente são desejadas, como, por exemplo, ter um número por receber correio, sei lá. Sim, claro, claro. Mas o problema é o quê? que, no caso pesquisado em vários outros, nada disto aqui foi negociado com o demorador. Então, ele veio com uma grande dose de unilateralidade. Então, não teve a pactuação, a leestimação desse pacote, até para que a reação fosse outra. Certamente, não viria da mesma forma. Se houvesse a pactuação, isso mudaria algumas situações substantivamente, até porque o alinhamento é uma das causas de queixas frequentes dos agentes públicos. Na cabeça do agente público, o morador está invadindo o espaço público o tempo todo. Só que o alinhamento não foi negociado em outro algum. Então, aí a consequência muitas vezes é a ruptura de um limite que não foi devidamente legitimado. Bom, isso não aconteceu só nesse caso, aqui é um quadrinho que eu fiz na época da pesquisa mostrando como é que teve uma certa generalização desse modelo para outras favelas que foram urbanizadas. Então, durante um certo período, até 2011 basicamente, foi mais de uma década em que o poder público investiu na regulação urbanística das favelas que haviam sido urbanizadas previamente. Bom, aqui é um breve resumo. Aqui já é um momento em que a regulação do poder público, já é um resumo, um extrato de quando essa legislação começa a mudar. no período do Eduardo Paes que foi durante oito anos, ele saiu em 2017, não foi isso? 16, 2009 e 2016, no período do Eduardo Paes na prefeitura. aconteceram algumas mudanças nessa regulação e essas mudanças tiveram sistematicamente um caráter de endurecimento. Você começou a apertar as favelas com a legislação. Então, por exemplo, coloca condições para permitir usos e atividades complementares. Não pode ser poluente, não pode incomodar a vizinhança, e tem que auxiliar a melhoria da qualidade de renda da população. Ou seja, critérios com uma certa carga de subjetividade para você permitir ou não um certo uso. Depois, sobre as edificações existentes, elas são passíveis de regularização. Ou seja, elas podem ser legalizadas ou não. São passíveis de regularização. a legislação anterior, as versões anteriores, garantiam a regularização. Essa aqui, ela coloca como possibilidade. Elimina-se a norma que admitia edificação de até três pavimentos em parte dessa área, dessa ex. E se uniformiza o gabarito em dois pavimentos para toda a área. A gente viu no mapinha que já tinha edificação de quatro andares, de mais de quatro andares. E aqui, você tem uma mudança na lei que reduz, como se a favela estivesse diminuindo, perdendo gente e não ganhando. Então, ele nivela por baixo, coloca o limite que quer tentar o quê? Segurar o crescimento na base da legislação. Ou seja, é uma legislação que luta contra a dinâmica que a favela vem apresentando, que não dá uma possibilidade desse crescimento acontecer dentro da legalidade. Mas também não será uma questão de segurança pública? O argumento... Dois, três andares é o que pode ser perigoso, entender isso. É verdade. O argumento é esse. Agora, nas práticas de gestão local, o que eu observei foi o seguinte, os próprios técnicos do poder público que encontraram casas com patologias construtivas, eles conseguiram administrar a situação com um conjunto de recomendações aos moradores e pequenas obras que diminuíam esse risco, que pelo menos não permitiam que ele se expandisse. Então, foi uma presença na área do poder público com o papel de observar, de orientar e prevenir acidentes que, digamos, teve um resultado melhor do que esse tipo de recurso. Porque, isso aqui, pura e simplesmente, e sem dizer nada, tá bom, como é que eu faço com a edificação que já tem mais de dois andares? É uma legislação que não diz nada sobre esses casos. Faz de conta que eles não existem. Então, a legislação não pode ignorar a realidade que ela deseja regular. ela está supondo um território que não existe mais. Ela não deu nenhuma alternativa para quem tem mais de dois andares. Como é que eu faço? Como, para bom entendedor, meia palavra basta, onde você não deu nenhuma alternativa, fica claro, o recado subliminário é o seguinte, ou você destrói ou você não vai legalizar. O preço para você entrar na legalidade é caro, é você desfazer uma obra que já fez. E também essa legislação toda foi feita no contexto das remoções, na conta das grandes obras. Já foi ali. Que aí estava um oportunismo também nessa legislação. Isso. Então, tudo aquilo que flexibilizava um pouco foi sendo retirado. Eliminou-se a norma que admitia a aplicação da legislação do entorno para imóveis situados na borda externa. Ou seja, no limite da área da favela com o bairro, a legislação era mais permissiva. Ela dizia, olha, você pode, ao invés de aplicar o limite da favela, você pode aplicar o limite do outro lado, do bairro, que em geral permite mais, que você verticalize mais. É uma espécie de norma de transição, né? Quem está ali na borda já está ali numa área de fronteira, de limite. Então, você faz ali uma norma de transição. Eliminou-se essa norma, ou seja, passou a ser um corte brusco entre a favela e a não-favela, no que tange a sua gestão, a sua legislação. Então, uma série de mudanças que deram um caráter pesado, de controle, repressivo a essa legislação. Bom, então, é um pouco isso que retrata a pesquisa, né? E aí, hoje, né? Essas aqui são algumas das questões, ou as questões ele está sempre relaborando, atualizando, modificando, revendo, né? Então, no estágio mais recente, a pesquisa hoje, né? Tem lidado aí com questões como essa, né? Que espécies normas tem de fato vigorado nas favelas e em outros assentamentos autoproduzidos? Quais as fontes materiais dessas normas? Qual o grau de influência que a legislação tem sobre a produção dessas normas? E também, o contrário, a recíproca, como essas normas da favela influenciam a legislação municipal? Eu já vi casos disso, que o município alterou a sua legislação para atender um entendimento que existe nas favelas sobre o terraço, né? Na cabeça do morador de favela, o terraço não é pavimento. Na legislação do Rio de Janeiro, se você fez um terraço, botou um murinho, botou a cobertura, aquilo é pavimento. Botou uma escada, é pavimento. Então, tinha esse, de novo, conflito normativo, que foi resolvido como, ou pelo menos administrado, uma adaptação da legislação a esse entendimento, para diminuir a carga dessa conflitividade. Então, tem essas influências recíprocas, essa tensão permanente, ocorrem intercâmbios jurídicos entre a cidade das favelas e as favelas ou são dois universos tanques. Todos os elementos que eu pergunto e o Corílio sugerem a primeira hipótese. Embora, quando você radicaliza algumas antinomias, quando você aprofunda a linha missal, você começa a perceber universos tanques, ao invés de universos que permitam um intercâmbio, que tem uma porosidade entre um e outro. Começa a ter, no período recente, pode ser uma tendência. a lógica do gueto começasse a se aprofundar progressivamente. E aí, de outra maneira, uma questão também muito ligada, o direito da favela é o mesmo ou é um outro em relação ao direito da cidade? Então, essas são poucas questões que eu tenho andado envolvido com elas. Aqui, para mostrar o seguinte, tem vários pesquisadores ou investigadores interessados nessa discussão, que estão produzindo sobre questões como essas. Então, aqui eu estou listando os trabalhos acadêmicos escritos nos últimos 14 anos por autores do Rio de Janeiro e de fora, o Alexandre Weber é lá no Rio, mas a Nálida em Compatim é colombiana, a Sara Araújo aqui do CES, o Hernando Acosta é colombiano, a Adriana Lima é de Salvador, o Vitor Nizida é do ABC em São Paulo e o Osias Peçanha é lá do Morro de Vidigal no Rio. Então, vejam que pessoas de várias localidades, várias matrizes, inclusive o Osias é morador da favela, não é só pesquisador, ele também acho que é o único caso, é o único caso, de que é e é o mais recente, também interessante, e de uma faculdade particular, inclusive, enfim, então, tem aqui várias histórias, mas nós já temos aí, mesmo que de maneira incipiente, uma comunidade de pesquisadores voltados a esse tema, que estão produzindo, já é possível pensar numa redezinha aí, de pesquisadores de vidas favelas, já é um projeto que está no radar do Pós-Bronque. Então, horizontes futuros aí já concluindo, ampliar a base empírica, que eu... Ah, tá bom. Ampliar a base empírica, ou seja, trazer mais casos para tentar, né, fortalecer, para tentar rever, né, e afinar os argumentos, hipóteses, ampliar a escala, né, não ficar só numa escala local, tentar alguma perspectiva municipal, regional, nacional, se possível, sobre o tema. Fazer trabalho de natureza compatível, comparar experiências no Brasil e fora, um pouco esse propósito do Pós-Doc, né, pegar experiências, né, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, etc, América Latina também, é, incorporar um esforço propositivo, experimental, um pouco isso que o, a questão que está nas entrelinhas, da questão do Paulo, né, é melhor ou é pior os, os dois pavimentos, como é que a gente faz para, para fazer a regulação da favela na legislação, né, quais seriam os caminhos para isso, os critérios, os experimentos, as propostas, os modelos que a gente poderia elaborar, para, até para ajudar na política pública, né, e a interlocução com outros pesquisadores, com outras pesquisas, né, enfim, ampliar aí os interlocutores, né, conclusões, que eu não mude, porque nunca são conclusões mesmo, né, aqui são, né, alguns, alguns resultados últimos desse trabalho, né, o espaço das favelas, ele é historicamente regulado, ao contrário da ideia do caos, da anomia, etc, nós temos aí alguns paradigmas, muito presentes nesse debate, a anomia, ou seja, tem gente que vê isso, ausência de regras, descontrole, né, é muito o discurso da mídia, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, outro discurso, a liberdade absoluta, né, acaba sendo um pouco parecido, né, é um pouco a pegada do John Turner, freedom to build, né, não é tanto assim, né, freedom, perono múltiplo, porque tem toda uma, toda uma série de constrangimentos, né, e também é mais da ditadura, muito presente, das leis impostas pelo tráfico de maneira draconiana, implacável, inflexível, inegociável, é uma ideia que tem uma dose de verdade, né, se fosse também então assim, você já teria, já teriam desaparecido todas essas práticas, né, como não desapareceram, tem algum espaço para elas, como elas estão aí, isso significa que essa ditadura também tem aí a sua relativização, né, bom, tem uma atenção das fontes normativas, isso que eu falei várias vezes, internamente, externamente, tem uma articulação forte entre urbanizar e regular, né, regulação e emancipação, duas variáveis independentes, né, o que eu quero dizer com isso? Você tem uma regulação mais forte, né, das áreas de favela, por exemplo, com essa legislação que eu mostrei, mas isso significa níveis crescentes de emancipação? Não necessariamente, essas coisas andam descoladas, né, você pode ter mais direito e menos justiça, mais regulação, menos emancipação, esse paradoxo é amplamente possível, né, e até mais emancipação com menos regulação, né, também. Então, são variáveis independentes, né, e o problema da negativa de valor jurídico, essas práticas que eu chamei de desjuridicização desjuridificação, ou desjuridificação, é um conceito importante para tentar capturar esse conflito e como é que ele vem sendo, vem acontecendo, vem sendo processado. Bom, gente, é isso, né, é, próxima semana eu estou retornando ao Rio de Janeiro, né, então, aqui é um dos eventos aí para dizer até breve, até novembro, então, já está tocando a canção O Fado da Despedida, né, então, é esse o contexto aí do investigador, né, Fica o e-mail, né, para o contato remoto. E os próximos eventos? Os próximos? Essa, a ideia é que, assim, tenham voluntários, voluntárias que assumam, que organizem uma vez por mês, eu posso ajudar novamente, né, mas tem que ter uma linha de frente aí, né, então, é a bola rolada aí, pode ser a vez aí dos colegas e das colegas, né, a gente pode ir conversando aí, pessoalmente antes de eu ir, depois, por e-mail, por Skype, por aí vai. Vamos inventar as formas. Então é isso, gente. Obrigado.